Manteira 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 Chora, disfarce, chora É verde e rosa a primeira extensão Neste tempo de glória Chora, disfarce, chora Mangueira é chave da um delegado e mexe na prova Canta Mangueira! Alô Mangueira! Com todo o respeito, escola do meu coração e vocês também Chora, disfarce, chora, marimba! Caramba! Mangueira é semente que frotou das montinhas de amor A obra mais bonita do contrário de Deus Eu te digo! Eu te digo! Mangueira! Que o nome deste poesia Em cada canto a melodia Nas portas de aço de um violão Eu te digo! Eu te digo! Mangueira! 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 No grave o tom, no marcado o som Eu te digo! Eu te digo! Eu te digo! So eu me visito! Não! De criança! Do eas de um난 Pink LC! Aνεza! Que me faz ver! É isso não! Essa verdade Me leva que eu vou! E eu te digo! Sangueira! Viewira! De rosa raiz nem que muitas vlevantentason Seguindo evoluindo Eu sou o baracotela Escrevo o chão Sentindo no peito O agra é o seu de reviver O livro de passos de Laurinho É hora Do meu palácio De memórias Mostrar ao mundo a história De gênios E mochão Chora Diz prazo e chora É ver de vossa Primeira estação Neste tempo de altra Chora Diz prazo e chora Mangueira é Jamilão delegado E Médica Mangueira é Semente que Tem que roda É o meu tambor Você é na cela Eu tô doido Mangueira Eu tô doido Mangueira Teu morro Peste Poesia Em cada canto A melodia Nas portas de aço De um violão É a voz redita de José A ecoar Tão imponente Feito um jequitibá O grave O grave O tom Marquebre O som Avenida Avenida Ansiosa toda a vida Chegou Não é mais querida A força ancestral Carnaval 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 Oh saudade Me leva a que eu vou Sonho meu O verde rosa raiz O cheiro Dos doces de criança As doces lembranças Carnaval Que me faz feliz Vencemos Vencemos as dores da ginga Nosso corpo livre Segue como o Luís Eu sou Eu sou Oba na coveira Escrevo o chão Sentindo no peito O agra é o seu Que reviveram Livros passos de Laurinho É hora Minha banqueira Do meu palácio de memórias Mostrar ao mundo a história A única comunidade De gênios imortais No domingo Chora Chora Dispaça e chora Eu também É ver de vossa Primeira estação Neste tempo de altura Chora Chora É a banqueira É a mão de emoção Dispaça e chora É a banqueira É a banqueira Agora, 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 agora Vamos embora, banqueira Vamos embora, banqueira Vamos embora, banqueira Banqueira é esse Que não dá seu corpo É Tá aí, ó Banqueira Caramba É a banqueira Caramba Obrigado.